Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações. Escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos Fluidos Básica. Raimundo Ferreira e Ignácio. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti, pelo livro do professor Raimundo Ferreira e Ignácio. O livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira e Ignácio está disponível gratuitamente na web na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou Fenômeno de Transporte para Engenharia Civil ou Mecânica dos Fluidos. Se você clicar em Fenômeno de Transporte para Engenharia Civil, automaticamente ao abrir a página, você deve clicar em Bibliografia Básica e terá acesso ao material mencionado. 4.27 do livro do professor Franco Brunetti. Sabendo que a vazão proporcionada pelo tanque inferior da instalação é igual a 15 litros por segundo e que a potência dissipada por atrito em toda a instalação é 1 kW, determinar o tipo de máquina e a potência da mesma. Dados, peso específico do fluido que está escoando, 10⁴ N·m³, perda de carga de 0 a 2, 4,8 m, área do tubo 100 cm² e pressão manométrica 40 kPa. Rendimento da máquina 80%. Resposta dada pelo professor Franco Brunetti, turbina e a potência da turbina. Considerando a instalação toda, temos um sistema com duas entradas, 0 e 1, e uma saída, que é representada pela seção 6. Observem, 0 é o nível de reservatório, está entrando com uma vazão que é 0, 1, nível de reservatório, entrando com uma vazão 15 litros, 6, saindo com uma vazão que eu ainda não conheço, que é uma vazão que eu vou chamar de Q. Agora, pela equação da continuidade, eu posso afirmar que essa vazão Q será o meu Q₀ mais o 15, considerando que a mesma vai ser obtida em litros por segundo. Outra coisa, como eu tenho duas entradas e uma saída, eu vou ter que fazer um balanço de potência. Então, o balanço de potência, considerando o sistema com duas entradas e uma saída, seria a potência que entra por zero, então seria γQ₀H₀, mais a potência que entra por 1, γ, a vazão que no caso seria 15 dividido por mil para ser considerada em metro cúbico por segundo, vezes a carga em 1, mais a potência trocada com a máquina, lembrando que se esse N for positivo, a máquina é bomba, e se esse N der negativo, a máquina é turbina, igual a potência que sai em 6, no caso, γQ é a carga em 6, mais a somatória da potência dissipada, que no caso deste exercício do professor Franco Brunetti, foi dada. Por outro lado, se eu adotar um plano horizontal de referência, no eixo da tubulação, e lembrar que a carga total em uma seção X é a carga potencial de posição, definida em função do plano horizontal de referência, mais a carga de pressão, no caso, nós vamos trabalhar na escala efetiva, então vou estar sempre considerando pressão atmosférica igual a zero, mais a carga cinética. Essa carga cinética eu estou multiplicando por um Y para lembrar o seguinte, se o meu Y for zero, é porque eu estou trabalhando com nível de reservatório, e se o meu Y for 1, eu vou estar trabalhando com uma seção da tubulação. A partir daí, eu posso calcular a carga total em zero, que seria a carga potencial em zero, mais a carga de pressão em zero, mais a carga cinética em zero. O meu Y, no caso, é zero, porque eu estou trabalhando com nível de reservatório. Então, vamos lá. Eu tenho que a minha carga potencial de posição do zero seria os meus 9 metros. Eu trabalho na escala efetiva, então a carga de pressão é zero, porque aqui eu tenho a pressão atmosférica. E a carga cinética é zero, porque é nível constante. Então, a minha carga total em zero vai ser igual a 9 metros. De maneira análoga, eu vou calcular a carga total em 1, carga potencial de posição, carga de pressão, novamente o meu Y é zero, porque é nível de reservatório, e eu vou tirar que o meu H1 seria a cota, 7 metros, pressão atmosférica, então a carga de pressão é zero, e a carga cinética também é zero. Então, a minha carga total em 1, 7 metros. Vamos partir agora para a seção 6. Na seção 6, como é a seção de tubulação, o meu Y é 1. Então, eu vou ficar a carga potencial de posição, carga de pressão e carga cinética. Agora, a minha carga de posição vai ser zero, porque ela pertence ao plano horizontal de referência. E a minha carga de pressão, como eu estou lançando na pressão atmosférica, também vai ser zero. Então, eu ficarei com a minha carga total em 6, como sendo a carga cinética em 6. Ora, como o problema não deu dados suficientes para calcular o número de Reynolds, e até por experiência, por essa vazão, eu vou considerar que o escoamento é turbulento, e vou considerar que esse alfa em 6 vai ser aproximadamente 1. Agora, eu vou considerar o trecho de 0 a 2. De 0 a 2, veja, eu tenho apenas uma entrada e uma saída. Então, eu posso fazer um balanço de carga. Então, eu teria que a carga total em 0, que é a minha carga inicial, não tem máquina entre 0 e 2, é igual a carga total em 2, que é a minha seção final, mais a perda de carga que eu tenho de 0 a 2. Ora, agora, aqui, vamos calcular a minha carga total em 2. Eu tenho a carga total em 0, e tenho a perda de carga de 0 a 2. Então, eu ficaria com 9, igual a carga total em 2, mais 4,8. Dessa maneira, eu tiro que a minha carga total na seção 2 seria 4,2 metros. Carga total em 2, seria a carga potencial de posição em 2, que no caso é zero. Carga de pressão em 2, que eu posso obter pelo manômetro metálico instalado na seção 2, onde eu conheço a pressão manométrica. Não foi dada nenhuma cota aqui, então, não vou ter que corrigir nada. Mais a carga cinética na seção 2. Ora, como eu tenho o Z, tenho a carga de pressão, eu vou conseguir determinar a carga cinética em 2. Então, eu vou ficar com 4,2, mais a cota Z2 é zero, a pressão 40 kilopascal, então, 40 mil pascal, gama foi dado, 10 mil, mais escoamento turbulento, alfa aproximadamente 1, V2 ao quadrado sobre 2g. dessa maneira eu consigo achar a velocidade média na seção 2. Seria o 4,2 menos o 4, multiplicado por 20, e tudo isso eu vou extrair a raiz. Dessa maneira eu consigo determinar a velocidade média na seção 2, que está nos dando 2 metros por segundo. Aí é só lembrar o alemão que vá, só que eu vou com a velocidade média. Então, eu sei que a vazão em zero será V2, área da seção transversal da tubulação que foi dada. Eu tenho 2, a área da seção transversal foi dada 100 centímetros quadrados, multiplico por 10 a menos 4 para passar para metro quadrado. Dessa maneira eu vou achar a minha vazão Q0 igual a 0,02 metros cúbicos por segundo. Vou multiplicar por mil para achar em litros por segundo. Então, eu vou achar que a minha vazão em zero é 20 litros por segundo hora. 20 litros com 15, eu vou achar que a minha vazão que sai em 6 será 35 litros por segundo. Tenho todos os dados praticamente para aplicar o balanço de potência. Vou só achar a carga total em 6. A minha carga total em 6 seria a carga cinética em 6. O alvo eu vou considerar 1. Portanto, eu preciso achar a velocidade em 6. Velocidade em 6, vazão dividido pela área da seção transversal, vazão em metro cúbico por segundo, por isso que eu multiplico por 10 a menos 3, e a área eu multiplico por 10 a menos 4, porque eu preciso passar para metro quadrado. Dessa maneira eu acho que a velocidade média na seção 6 é 3,5 metros por segundo. Por que a diferença em relação a 2? Porque a vazão é a diferença. Aqui eu já tenho a soma de 15 com 20. Dessa maneira, eu volto para a minha equação. O meu gama 10 a quarta, vazão Q0, 20 sobre 10 a terceiro, porque eu tenho que trabalhar em metro cúbico por segundo. Minha carga total em 0,9, mais gama, vazão em metro cúbico por segundo, isso, vezes a carga total em 1, mais a potência trocada com a máquina, gama, vazão que sai em 6, vezes a carga total em 6, mais a perda de carga total que foi dada, no caso, 1.000 watts. Dessa maneira, eu vou achar o meu N, já que eu tenho tudo para fazer as contas. Esse meu N está me dando menos 1.635,625 watts. Como o N deu negativo, é uma turbina. E a diferença dessa resposta, com a resposta dada pelo professor Franco Brunetti, é a questão do arredondamento da carga total em 6. O professor Franco considerou um arredondamento que trabalhou com 0,6 metros. Eu não trabalhei com arredondamento nenhum. Por outro lado, pensando já que é uma turbina, entra a potência do fluido e sai a potência no eixo da turbina. Dessa maneira, eu sei que o rendimento é a potência que sai sobre a potência que entra. Potência no eixo da turbina sobre a potência do fluido. Daí eu tiro, já que foi dado o rendimento 80%, 0,8, vezes a potência N que eu achei. Claro, não trabalho com o sinal, trabalho em modo. E vou ter que a potência no eixo da turbina será 1.308,5 watts. Ou 1,308,5 watts, que o Franco aproximou para 1,31,5 watts. Espero que tenha sido compreendido na solução desse exercício. Mas qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio.escoladavida.eng.br Música Legenda Adriana Zanotto